Serpa é uma cidade reiana portuguesa, pertencente ao distrito de Beja, inserida na região do Alentejo e na sub-região do Baixo Alentejo, com 4.623 habitantes. É sede de um dos mais extensos municípios de Portugal, o município de Serpa, que tem 1.105,63 km² de área e 13.764 habitantes, subdividido em 5 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vidigueira, a nordeste por Moura, a leste pela Espanha, a sul por Mértola e a oeste por Beja. Situado no interior do Alentejo, o município de Serpa enquadra a vasta superfície de terras aplanadas, elemento característico do relevo de Portugal Meridional. Os solos característicos da Peneplanície, onde se encontra Serpa, são globalmente profundos, derivados de rochas eruptivas básicas do complexo gabro-deurítico da região de Beja. Rico em fósforo, contendo elevadas proporções de argila, barro e, por isso, de elevada produtividade. Analisando de forma mais pormenorizada, pode-se, contudo, individualizar 3 espaços geomorfológicos distintos no município. O primeiro, correspondente às terras de Barros, envolve a cidade e o seu termo imediato, o segundo compreendendo os relevos ondulados de solos pobres e xistosos da chamada Serra de Serpa, situada a sul do município entre o rio Guadiana e o rio Chansa, e o terceiro definido pelo relevo residual formado por 3 cristas paralelas de calcário metamórfico, com orientação e aracínica NNWSSE, que se estendem desde a fronteira, atingindo uma altitude máxima de 518 metros na Serra de Ficalho. O rio Guadiana apresenta-se como o curso de água mais importante do município. Todavia, o seu leite encaixado profundamente na paisagem, cerca de 100 metros abaixo do nível médio do relevo, cria cabeços escarpados e de difícil acesso nas suas margens. A sua localização na extremidade oeste do município faz com que o seu papel de linha de água estruturante se esbata face aos dos seus principais afluentes que, de par com a ribeira do Enxué, sulcam boa parte destas terras. Porém, enquanto via de circulação de produtos, o rio teve um papel fundamental na estruturação do povoamento proto-histórico do município. No que diz respeito aos recursos naturais, embora a agricultura e setores complementares sejam a principal atividade, parece ser certo que as populações aqui existentes, na Antiguidade, acederam aos minérios da região direta ou indiretamente. Não se reconhecendo nesta área as igas de importância similar àquelas que se localizam um pouco mais a sul, podem, contudo, distinguir-se três regiões mineiras na margem esquerda do Guadiana. A primeira, abrangendo as Serras de Ficalho, Adiça e Preguiça, integra minas de ferro, cobre, zinco e galenas argentíferas, a segunda na região de Barrancos, compreende minas de cobre, a terceira situada entre Mértola e o rio Chansa, enquanto minas de chumbo, cobre e maganês. Com um clima mediterrâneco a tender para um semiárido, a região tem verões secos e quentos, com temperaturas médias de 25 graus centígrados, em que a temperatura máxima pode ultrapassar os 40 graus centígrados. O inverno apresenta temperaturas médias de 8 graus centígrados, com temperaturas mínimas frequentemente negativas. A temperatura média anual em Serpa é de 16,6 graus centígrados. A temperatura média do mês de Agosto é de 24,4 graus centígrados, sendo o mês mais quente do ano. A temperatura média de Janeiro é de 9,9 graus centígrados. Durante o ano é a temperatura mais baixa. A precipitação é fraca, apresentando uma média anual de 537 milímetros, concentrada nos meses de Novembro a Janeiro. A exposição solar é elevada, com valores médios anuais entre 3.000 a 3.100 horas. No mês de Julho, que é o mês mais seco, o valor da precipitação é de 2 milímetros, com uma média de 78 milímetros. O mês de Dezembro é o mês da maior precipitação. Serpa era já povoada antes do domínio dos romanos, contudo foram estes que fomentaram o desenvolvimento do município, em especial a nível agrícola. Em 1166, Serpa foi conquistada aos mouros por Dom Afonso Henriques, tendo sido perdida por várias vezes nas constantes lutas da reconquista. Foi definitivamente constituída como concelho por Dom Dinis, que também mandou reconstruir o seu castelo e cercar Serpa por uma cintura de muralhas, em 1295. Em 1513, Serpa recebe a carta de foral de Dom Manuel, que antes de ser rei, tinha sido senhor de Serpa. Este foral pouco fala da organização e da atividade política e social do concelho. Insiste principalmente na carga fiscal. De qualquer modo, a leitura do foral Manuelino sugere que Serpa era, no início do século XVI, um povoado onde persistia a pastorícia como atividade de grande relevância, mas em que o artesanato e a atividade comercial atingem um alto nível de desenvolvimento. A sua localização, próxima da fronteira espanhola, acarretou graves problemas para o desenvolvimento deste concelho. Com as guerras da restauração, Serpa ficou quase completamente destruída, nomeadamente a sua fortaleza. Em 1674, o príncipe regente e futuro rei Dom Pedro II confere à vila o título e os privilégios de vila notável, justificados pelo número de mudadores mais de 1.500, pela nobreza de agentes, saindo dela muitos homens insígnios, tanto nas letras como nas armas e pela posição militar estratégica que ocuparam. Serpa foi levada à categoria de cidade através da Lei nº 71-2003, de 26 de agosto. Na heráldica portuguesa encontram-se Serpes, entre outros a de Serpa, em cuja descrição heráldica aparece a designação de Serpe, representada no brasão da cidade. A Serpe, também conhecida pela muito usada designação inglesa Wyvern ou Viverne, derivado da palavra francesa Vivre, víbora, semelhante a um dragão, mas de dimensões distintas, é muito encontrado na heráldica medieval. Apesar de Serpa ser um centro administrativo, neste município predominam as atividades ligadas ao setor primário, seguidas das do secundário com a indústria ligada à olaria e à cerâmica, e só depois as do setor terciário, com o pequeno comércio e serviços ligados ao turismo. Serpa é conhecida pela ótima produção de vinhos do Alentejo. Os vinhos da família Margaça, Monte da Capela, herdado de Medeiros e vinhos de Serpa são um belo exemplo dessa produção, reconhecidos mundialmente com o primeiro registro de vinha no ano de 1795. A elevada porcentagem de área agrícola do município, cerca de 59%, destina-se ao cultivo de cereais para grão, de prados temporários e de culturas forrageiras, industriais, de pousio, de olival e de pastagens permanentes. A pecuária registra também alguma importância, nomeadamente na criação de ovinos, aves e suínos. A 27 de abril de 2006, a GA Energy Financial Services, a Power Lights Corporation e a Cata Vente Limitada, anunciaram que vão construir o maior projeto de energia solar fotovoltaica do mundo. A nova unidade de produção de energia solar de 11 megawatts inclui 52 mil módulos fotovoltaicos e foi construída num único local em Serpa, numa das áreas de maior exposição solar da Europa. Produzirá 40% mais que a segunda maior instalação do mundo na Alemanha, devendo produzir energia suficiente para 8 mil casas e também para prevenir a emissão de 30 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. A Cata Vente Limitada A Cata Vente Limitada A Cata Vente Limitada A Cata Vente Limitada Amém. 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 Amém.